Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje nós vai funcionar a nave ali ó Hoje é dia de riscar fogo e o neguinho já tá terminando ali o aperto do motor Vai começar a adaptação do radiador e hoje nós vai riscar fogo no trem, é isso neguinho, dá um salve aí Salve cambada Aqui tá a motoca, ó rapaz ficou bonito demais né neguinho Olha aqui que top rapaziada, top motor no quadro, o escapamento já tá, já colocou já o escapamento? Ah falta só pôr o restante ali né, a ponteira Ó, motorzinho de estrada, parte de cima de 150, 371 cilindrada, pra quem não conhece o canal, tá chegando agora galera Essa daqui é a Today do Mike 021, tá, um dos grandes youtubers aí de Londrina É, a gente montou aqui parte de baixo de estrada, parte de cima de 150, pistão 81mm de Hayabusa Vira de CRF, pino cursado de 3mm, carburador de falco, escapamento do nosso amigo Ganso Escapamento em GRS aí rapaziada, certo? E a todayzinha montadinha aí ó, frente de 160mm As rodas de 160mm, pé de galinha E é isso aí rapaziada Motorzinho filé, motinha liga na partida Quer dizer, ligava na partida né, vamos ver se ela vai continuar ligando na partida aí Mas eu creio que é pra ligar na partida sim rapaziada Certo ó, motorzinho top filé É, agora a gente tá adaptando o radiador aqui ó Ó, o radiadorzinho de twister ó Ninguém já fez todas as mangueirinhas aqui já ó É só fazer o suportinho aqui pra fixar ele aqui no quadro ó A gente fixou ele no quadro aqui ó Já era ó A gente já fez os, tá todos os nip aqui bonitinho ó Ó, os melhores nipzinhos que tem Esse tipo de nip aqui não vaza nem a pau Já tá feito aqui também o do O de cima aqui ó O de cima aqui eu tenho que trocar ele Eu tenho que colocar um daquele Um desde aqui rapaziada, tá vendo ó Que é torto Só que na cidade aqui Como tá na quarentena eu não consegui achar pra comprar Então vai esse aqui provisório Até a gente arrumar o outro A lubrificação é, a gente tirou a lubrificação interna É, lubrificação externa agora ela vai subir aqui Vai passar pelo radiador e voltar aqui dentro do motor aqui Pela tampa de válvula rapaziada Então eu já volto com vocês aí com ela tudo pronta Pra gente dar a partida e ver como que ficou esse motorzão top aqui rapaziada Aí rapaziada Finalmente saiu a braba Demorou mas saiu neguinho Ó, tanto da galera pedir, 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 pediram Fizeram não é colocar o radiador mano Então O povo convence né E tá radiando E tá radiando hein Lubrificação interna não existe, não existe mais Lubrificação só externa Vamos mostrar como ficou a adaptação do radiador Ó É trampo de qualidade Um parafuso aqui Radiadorzinho Filé do boi top rapaziada ó Sobe aqui da tampa Passa pelo radiante Vai lá ó Do outro lado Contorna, contorna ó Ó Sai daqui Certo Vai lá e contorna e entra lá na tampa E agora a gente teve que aumentar o pião rapaziada Piãozão Olha a coroinha do bagulho Ó o tamanho do trem Então Tá aqui a motoca Motorzinho 371 cilindrada Olha o tamanho da Que ficou de altura aqui rapaziada ó 200 milímetros de flange Agora tem um detalhe né A moto era 350 cilindrada 351 Aumentou pra 371 Aumentou aí 20 cilindradas Será que influenciou na partida Tá o mesmo motor de partida ali ainda Mesma bateria ainda dele Carburador de falco GRS Escape Salve pro ganso aí rapaziada ó Ganso aí que Tá representando no mundo das arrancadas aí nos escape GRS aí ó Top Sem comentário O escape fala alto hein O escape fala alto Pra quem gosta de barulho é aqui Agora pra quem não gosta de barulho anda descenamento original Então tá aqui a moto do 021 louco da cabeça Ó Aí de band Da Fulltech Nanopro Pra gente fazer o acerto E agora a gente conseguiu fazer o painel financiar Conseguiu O painel tá marcando velocidade hein Tá marcando aí eu Não sabe Tem que calibrar agora Você tá marcando Mas eu fiz isso por causa do seu viu Agora você pode Só por causa Sabe que você deu um rolê de Corvette É só por causa disso Deu um rolê de Corvette Então É O louco da cabeça Ele trouxe a moto pra nós aqui Quando a moto quebrou um dinamômetro Só que ele não trouxe a chave rapaziada Então a gente teve que dar nossos pulos Como a gente já roubou muita moto né Quem dera Ih Cadê o jump Como é que jump Aqui ó Ó Ah você adaptou um tambor aí Tramp de qualidade Olha aqui onde adaptou o bujão rapaz Olha aqui o bicho Colocou um bujãozinho aqui Adaptado Só pra poder chegar lá Depois né Pegar a chave ó Ligou Ligou a Nanopro Ligou o painel E será que a moto vai ligar na partida Reguinho Qual que é a dúvida Pega ou não pega na partida Essa moto Com quase 400 cilindrada Hum Acho que o Mike vai ficar sem essa moto Vai ficar sem essa moto Ela não vai voltar pra Londrina não Não vai Não Ó Pode passar pro meu nome agora Pode passar pro nome aí Já era Então neguinho Vamos lá Faz o que a galera quer fazer Quer ver né Depois de tanto tempo a gente Ah galera Outra coisa A gente não trouxe esse vídeo A moto tá pronta na verdade Faz uns 3 dias atrás Só que a gente tá dando uma reforma aqui na oficina A gente vai ter bastante novidade na oficina Teve Teve maquinário novo Ó Mais Ó Pina Aparece aí Teve mais um torninho novo ali Rapaziada Tá vendo lá Ó Agora a gente tá com dois tornos Ó Um torninho ali Que a gente já tinha E um tornão novo lá Rapaziada Então a gente tá com um torninho aí Novo na loja Então foi correria aí A gente não teve o tempo de trazer o vídeo Mas Montar um estúdio aqui Só de preparação E pra gravar os vídeos e preparar Vai ser uma sala do mal Tá parecendo a prefeitura Nós tá trabalhando E os caras tudo olhando Olha lá mano Os caras vêm só pra ver Ô mano Eu vou cobrar desses caras Então vai neguinho Faz o que a galera quer ver Quer dar tranco Aqui mesmo ou lá fora Dá tranco Primeiro Tenta ligar na partida Vai que dá uma luz A gente vai ser a primeira ligada A gente não ligou ainda É Não sabe se tá vazando Não A gente não sabe nada Se vazar vai ser ao vivo agora Liguei a chave Se fumar também vai ser ao vivo Pistão de Hayabusa Vai tenta Tenta Oxi Ó O que aconteceu neguinho Ligou mano Ó louco Ah mais uma né Merece né Ah não Ligou na partida Vai de novo Vai Opa Pesou Opa Rapaziada Aí ó Só pra arrebentar Só pra arrebentar hein rapaziada Ó Colocou óleo no motor pelo menos Não 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 Então rapaziada Essa é a Today Dei 370 uma cilindrada Projeto novo E tomara que esse motor dura pelo menos uns 3 anos aí Duro ou duro até quebrar né Aí ó Filha do boi Motorzinho tem 7 apertos Quero ver vazar Tá sem óleo por isso que não tá vazando Tá sombrando a lenta Rapaz Tá aberto Por cima É rapaziada Tá sombrando Aqui o bagulho é doido. Aqui o bagulho é doido. É isso aí rapaziada. Essa é a today aí rapaziada. Aqui a gente faz e mostra a verdade. Vamos desligar aqui ó. Como que desligar a moto? O bagulho é engraçado pra desligar. Essa gambiarra aqui é porque o Mike não trouxe a chave pra nós. Então a gente não quis mexer em nada. E hoje a gente teve que pagar. A gente tem que pagar um chaveiro pra abrir o tanque aqui. Pra pôr álcool porque o álcool acabou. Porque a gente tentou abrir tudo quanto é jeito. Não conseguiu porque é nova a tampa. E a gente ia estragar tudo o negócio aqui do cara. Então... É isso aí rapaziada. Agora o neguinho vai pegar aqui o controle da cama. Eu quero dar uma voltinha nessa moto que eu não andei ainda. É? Você filma pra mim dar uma voltinha aqui agora? Vem. Então o neguinho vai... O Aracaki vai filmar? Aparece os dois no vídeo aí. O Aracaki vai filmar aí. O paciente já tá no jeito aqui ó. Vai o neguinho na garupa. Vai o neguinho na garupa. Aaaaah! Aí sim hein! Aaaaah! Rapaz, sabe o que aconteceu? Vai puxar? A bola não, rapaz! Eu não vou dar garupa dele. Eu não vou. Tem que encher o pneu hein. O pneu da frente tava murcho. Eu não tenho aí. O moto cê é em frente e é virar. Não tem. Frente e trás não tem. Eu testei ela agora. Só pega o da frente. Tem sim. É só regular. É, tem que apertar lá. Tem que apertar. Tchau! Oh, tá para mim mano. Ixi, a bateria tá acabando Galera, a bateria tá acabando Galera, a bateria tá acabando A corrente começou a estralar, mano Dava a impressão que ia quebrar a corrente A corrente tá frota Os cabeças de bagre não apertou a corrente E tem que regular a embreagem A embreagem tá muito baixa, tá ruim de ligar a da neutra Tá marcando velocidade agora o trem E o balanceamento, rapaziada Ficou filé A moto é uma moto antiga É uma moto mais de idade Então, um cavalete, lógico que ela vai andar Mas a moto não tá... Mano, a bíblia tem alguma coisa É isso aí, rapaziada É a pudei 381, uma cilindrada Mas a moto nem esquenta, né? A moto nem esquenta, hein? É, nem esquenta também Não tá subindo o óleo pra lá Não tem óleo, é verdade? Não tem óleo que você tem que colocar o óleo Não esquenta mesmo Mas, rapaziada A moto ficou show Ficou bem mais forte Tipo assim Ela tá com o mesmo torque Da outra vez Só que a gente aumentou Três dentes no peão É, a gente colocou uma coroa na frente E um peão na frente A gente aumentou três dentes no peão, entendeu? Então... Minha na verdade tá forte, hein? A moto é forte? Bem mais forte A corrente não tá aumentando, não A corrente tá pulando dente, louco Então, rapaziada Dê esse comentário que vocês achou Né? Pra quem falou mal de outra vez O gol não A gente deu a volta por cima E a moto tá de volta de novo E melhor, a gente aumentou A se ligada Aumentou o pino cursado Aumentou Pistão Mas a gente fez outro projeto A gente mudou tudo a carcaça É outro motor, rapaziada A bateria acabou-se Mas a gente tem uma bateria de reserva E a gente tá de volta Então, é como eu falei A gente mudou todo o projeto da moto Motor todo forjado Pistão forjado Biela forjada Carburador forjado Caxinho de vela forjado Escapamento forjado Radiador forjado Tanque forjado Tudo forjado É isso? Pintura forjada Capacete forjado Gasolina O álcool forjado O álcool forjado O álcool forjado Ó, e outra coisa Vocês sabem o que é forjado? É roubado É furtado É furtado É nada E outra coisa que eu tenho pra falar Vocês ficam bem cheiros Se quebrar Se quebrar vai vir mais forte Se quebrar vem Vem acima de 400 Se quebrar vem acima de 400 E mostra lá A gente tá preparando pra sábado Olha lá a motinha lá Pra amanhã, hein? Deu um BOzinho ali no estator Deu um BOzinho no estator A moto não tava carregando legal a bateria Mas Daqui a pouco tá online Daqui a pouco tá online Amanhã tá onde? Amanhã tá em Londrina Não, a gente vai lá conhecer a galera Vai lá na Londrina lá A gente vai lá no Pierre Conhecer a galera do Pierre Tomar uma coca gelada lá Pierre Amanhã nós tá aí Vamos conhecer aí o Seio e a galera aí Tudo lá, né? E eu quero dar uma volta Na fãzinha forte Já se calhar por aqui é forte Dá uma volta Será que ela vai deixar uma volta? Dá, dá Dá uma volta nela Você falou Então, rapaziada É isso aí Se vocês gostaram Tá aqui o projeto Aqui a gente mostrou Montando da primeira vez Quebrou a gente mostrou A gente desmontou A gente fez um passo a passo Fez live desse motor E tá aqui o motorzão Rapaziada É nóis Até o próximo vídeo E tchau Obrigado Até amanhã E tchau E tchau E tchau E tchau Don't let the sun go far